Olá Builder, tudo bem com você? Bem-vindos a mais um tutorial. Eu sou a Amanda e faço parte da equipe da Builderall e esse vídeo eu vou ensinar como você pode importar e exportar os seus alunos e também como adicionar um aluno manualmente no e-learning. Peço por gentileza para você clicar em aplicativos, novo e-learning, esse é o dashboard inicial do e-learning, você pode criar um novo curso e também tem acessos aos seus cursos já criados, você também pode fazer um filtro aqui se você tiver bastante curso e filtrar pelo nome do curso, tá? Então eu vou escolher um dos cursos que eu tenho e eu vou clicar aqui nessa opção que chama dados do curso, na opção lista de estudantes e aqui eu tenho alguns estudantes testes que eu cadastrei e como que você pode importar os seus estudantes? Você pode clicar aqui neste botão importar estudantes, precisa ser no formato CSV, ok? E nós temos também um exemplo de como você pode importar esses alunos, é só você clicar aqui em download e ele vai baixar no seu computador. Se você tiver um Macbook, ele vai abrir no seu Mac dessa forma. E quais são os campos essenciais para você fazer importação? Precisa ter o nome, o e-mail e a senha, vai ter o nome do aluno, o e-mail do aluno e a senha do aluno. Então precisa ter essas três colunas com essa linha de nome, e-mail e senha. E se você for fazer essa importação via Google Sheets, você pode acessar as suas planilhas, e eu vou utilizar essa como exemplo, logo na primeira linha eu vou colocar nome, depois e-mail e em seguida senha. Então você vai colocar o nome dos seus alunos, o e-mail deles e a senha de cada respectivo aluno. Isso aqui utilizando o Google Sheets, essa planilha do Google, ou então utilizando o seu Macbook. Essas são as duas formas de você importar. E se você for exportar os seus alunos, então você vai clicar aqui em exportar, e novamente ele vai abrir uma planilha, aqui no Mac ele abriu dessa forma. Ele vai vir com o ID de cada aluno, o nome de cada aluno, o e-mail, a data em que foi registrado, e o progresso desse aluno aí no seu curso. Qual foi a pontuação que ele atingiu no curso. Ele não traz aqui a senha de cada aluno, tá bom? Então tem essa segurança de não trazer a senha. Quando você for exportar, você vai pegar todos os dados, menos a senha de cada aluno. Muito bem, então é assim que você consegue fazer a importação dos seus alunos, ou então a exportação dos seus alunos. E se você quiser adicionar um aluno manualmente, apenas no e-learning, não é na área restrita, então eu vou frisar novamente. Adicionar aluno apenas no e-learning, é só você clicar em adicionar, você vai pôr o nome, coloca o e-mail, e coloca a senha. Vou usar uma senha de exemplo, então coloquei o nome, o e-mail e a senha, e vou adicionar esse estudante. Legal? Estudante adicionado aqui embaixo, tá? Foi esse estudante que eu adicionei. E aí eu consigo também remover esse estudante, se você preferir, depois. Ou então, se você quiser resetar a senha para esse estudante, você também pode aqui dentro dessa tela. Builders, e essa é uma novidade que o nosso time de desenvolvedores colocou e atualizou aqui no e-learning, a pedido de vocês. Então nós temos essa nova atualização, que é de exportar e importar alunos, e também de adicionar alunos manualmente, apenas aqui dentro do e-learning. E se você ficar com dúvidas sobre essas três funcionalidades, você pode acessar o nosso chat online e tikt, é um prazer atender vocês. E acesse também a nossa central de ajuda, que sempre tem conteúdos atualizados, ensinando você a fazer a configuração. Obrigada por assistir esse tutorial, e eu vejo você em breve.